Nossos colegas da organização, nós sabemos o quanto de dificuldade que nós tivemos no início Eles não sabiam o tamanho desse evento que eles estavam recebendo E foi muito difícil, mas todos se superaram Foi um trabalho fantástico, vocês acompanharam Vocês perceberam que nós tivemos, falo nós, porque eu sou parte dessa organização Nós batemos recorde de público Atraímos gente de toda a região, não só daqui de Itajaí Chegamos até a ganhar esse prêmio de sustentabilidade Ou seja, inspiramos o trabalho feito aqui em Itajaí Pela primeira vez, aportes consagrados tradicionais em receber eventos náuticos no mundo Então não tem muito o que pensar A regata tinha que voltar para Itajaí Porque realmente foi um trabalho belíssimo E eu tenho certeza que nessa nova regata, na etapa que acontece no próximo ano Nós vamos nos superar, nós vamos ter ainda um público maior Nós vamos ter ainda muito mais atividades, muito mais visibilidade Porque a equipe é muito profissional, é uma equipe que está muito engajada E sabe da importância dessa regata na visibilidade do Estado, do país, da cidade Então todo mundo está a bordo, literalmente, buscando fazer um trabalho ainda maior Então mais uma vez, os colegas todos da organização, parabéns Parabéns em nome do grupo Volvo Gostaria de dizer também que a Volvo Ocean Race é a maior plataforma de comunicação da marca Volvo no mundo Imagine por onde passa, o número de pessoas que atraem, a visibilidade que os barcos, que os tripulantes trazem E, mas, além de tudo isso, aqui no Brasil nós temos ainda um trabalho maior Que é de incentivar e valorizar a vela brasileira Nós temos, somos celeiros e excelentes velejadores, como o Buchecha, que nós acabamos de apresentar E a Volvo Ocean Race ajuda a incentivar, a valorizar os nossos velejadores Então, mais uma vez, parabéns à organização A expectativa é alta, mas temos certeza que vamos superar essa expectativa Estamos todos a bordo Bons ventos a todos nós